Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e desde já peço para vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, deixem o seu like e compartilhem, a gente já tem bastante conteúdo, estamos gravando aqui para estudando conteúdos da área de dados, mas temos outros exercícios como probabilidade estatística, um pouco de algebra linear ainda no momento sendo construído, a gente tem resolução de exercícios no Excel, treinamento do Clicksense e diversas outras aulas aqui para você ir acompanhando, ok? E também me siga lá no LinkedIn, está aqui o primeiro link aqui no meu perfil, ok? E hoje vamos falar de um conceito importantíssimo quando a gente fala de marketing e se você quiser seguir por esse caminho, provavelmente se você for entrar na faculdade de marketing, você vai falar sobre os quatro P's do marketing ou em outras palavras também o mix de marketing, né? Que é um dos conceitos mais importantes e também um conceito base, né? Então, o que que fala? A ação é uma denominação para quatro tipos que seria produto, ou seja, o produto ou serviço que a empresa oferece, o preço, preço do produto ou serviço, praça, né? Distribuição do produto ou serviço, promoção, que é estratégia de promoção e comunicação adotadas para divulgar o produto ou serviço. Bom, o primeiro produto, o primeiro P, né? No caso, se refere ao produto, ou seja, trata de desenvolver uma oferta que atenda às necessidades e desejos dos consumidores, né? Então, todo o produto ou serviço que você for ofertar, né? Para alguns clientes, você tem que levar isso para atender desejos ou dores daquele determinado consumidor, né? Então, ele deve ser projetado com base na compreensão do mercado local, ou seja, você deve estudar o seu público-alvo, né? Onde ele está inserido e considerando-lhe características como qualidade, design, embalagem e funcionalidade, né? Então, ele tem que ser atrativo para aquele determinado tipo de público. Além disso, é importante diferenciar o produto dos concorrentes, né? Seja por meio de inovação, personalização ou exclusividade. Então, além do seu produto, o que que ele é diferente dos demais concorrentes do mesmo nicho, né? Do mesmo mercado. Então, isso tem que estar ali bem desenhado. O segundo P refere-se ao preço, né? Então, definir o preço certo é essencial para o sucesso de uma empresa, né? Mas claro que aqui você deve colocar também em cheque, né? Também a parte de custo de produção, custo de logística e determinado em um preço que também seja meio que um pouco atrativo para o seu consumidor. Então, é necessário considerar fatores como custo de produção, concorrência, valores recebidos pelos clientes e objetivos financeiros da organização. E daí, o preço deve ser atrativo o suficiente para gerar demanda, né? Também deve permitir a obtenção de lucro. Então, tem que ser trabalhado bastante esse cálculo dessa margem, né? Então, estratégias de precificação, como descontos, promoções e estratégias de valor agregado podem ser adotadas para alcançar os objetivos de venda e rentabilidade, né? Bom, o terceiro preço se refere à praça, né? Ou seja, trata-se de levar o produto até o consumidor de maneira eficiente e conveniente. Ou seja, a escolha dos canais de distribuições adequados é crucial, seja por meio de lojas físicas, vendas online, distribuidores, revendedores ou uma combinação desses, né? Então, a gente vê hoje no cenário atual as vendas online cada vez mais crescentes, né? Até melhor do que vendas físicas, lojas físicas também no quesito de preço, né? Ou seja, vender online é mais barato que vender numa loja física. Você não tem outras responsabilidades como aluguel, funcionário, enfim. Temos uma facilidade maior em vendas online e isso, não sei se vocês acompanham muito o preço, essas coisas. É notório, por exemplo, eu estava acompanhando a compra de um notebook e na loja nem tinha o modelo que eu queria. E os modelos que tinham estavam mil reais mais caros, porque eu sei que a loja ali tem também outros custos agregados no produto, né? Então, é necessário considerar aspectos como logística, estoque, transporte, localização dos pontos de vendas. Garantir que o produto esteja disponível quando e onde o cliente precisa é essencial para atender suas expectativas, né? Então, a gente vê também uma alternativa aos correios, né? Hoje, por exemplo, os vendedores da Amazon, muitas pessoas ali, elas cadastram no aplicativo e entregam, né? Para receber ali uma porcentagem de um valor de frete. Então, você vê que cada vez mais eficiente a questão de levar o produto até o cliente também. E, às vezes, até em menos tempo do que o habitual, se o cliente desembolsa um valor maior no frete. Bom, e o quarto P é promoção, que é necessário criar ali realmente uma estratégia de marketing que envolva publicidade, propaganda, promoções, relações públicas e outras formas de comunicação. Ou seja, investir realmente ali em propagandas, criar uma promoção atrativa, ter uma boa relação com o público. Esse é um objetivo muito bom de alcançar o público-alvo e informar sobre os benefícios do produto, né? Então, criar interesse, estimular a compra. São estratégias de promoções que podem variar de acordo com o público ou o contexto que ele está inserido ali. Mas é importante também selecionar esses canais de comunicação mais eficazes, né? Então, realmente, você vai fazendo testes, né? Com vários canais de comunicação e ver qual é o mais eficiente pra você. E qual a mensagem mais persuasiva ou a que o seu público, ele se comunica melhor. Então, tá aí o quarto produto, promoção. O quarto P, promoção. Bom, então aqui eu deixei um resuminho pra você dar uma olhadinha depois, posteriormente, tá? Opa! Que é produto, desenvolvimento do produto ou serviço que atende as necessidades do cliente. Preço. Definição do valor monetário pelo qual o produto ou serviço será vendido. Praça. Distribuição do produto ou serviço de maneira eficiente e conveniente. E promoção. Estratégia de comunicação e promoção para divulgar o produto ou serviço. E aqui eu coloquei também algumas considerações. Ou seja, primeiro, ofertas atraentes. Então, ao compreender e aplicar os quatro P's de forma integrada, as empresas podem criar uma oferta atraente e diferenciada, comunicar de maneira eficaz, disponibilizar seus produtos ou serviços de forma conveniente e precificar adequadamente para atender as demandas do mercado. Flexibilidade. Ou seja, os quatro P's, eles são flexíveis e podem ser adaptados de acordo com as características do negócio, público-alvo e o ambiente competitivo. Você tem que trazer essa ideia para o seu ambiente ali, para o seu negócio e ir aplicando aos poucos para fazer sentido. Bom, e além dos quatro P's, embora os quatro P's sejam uma estrutura clássica do marketing, eles não devem ser considerados isoladamente. Ou seja, hoje em dia, o marketing vai além desses quatro P's. Eles abrangem uma abordagem mais abrangente, considerando fatores como sustentabilidade, experiência do cliente, o marketing digital, que hoje é muito forte, estratégias de relacionamento. Então, você tem que abranger os termos em outros conceitos também. E é essencial que o domínio desses quatro P's do marketing é bom para profissionais que desejam atuar na área de marketing e vendas. Bom, obrigado pela sua atenção. Vou deixar esse link aqui para vocês irem e se conectarem comigo no Linkedin. É por lá que eu sou bem mais ativo. Tem alguma dúvida, alguma proposta, alguma ideia? Me mandem também pelo Gmail ou deixe aqui nos comentários, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que estão estudando. Bom pessoal, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau.